Vamos agora com torta de limão, não é de climão, é de limão. Torta de climão não, limão. Limão, minha gente. Um clássico. Um clássico, porém diferente. Misturado com chocolate. Sabe qual foi a grande dificuldade de tortas de limão que as pessoas sempre falam pra mim? Ah, eu gosto de torta de limão, mas é enjoativa. É, é verdade. É enjoativa, é doce demais. Então eu fiz um esquema aqui, deu uma leveza nela, que você vai conseguir comer essa torta inteira, praticamente. Ah, gostei, gostei, gostei. Então vamos para os ingredientes. 300 gramas de bolacha ou biscoito, ou uma xícara e meia. Uma colher de sopa de cacau em pó. 100 gramas de manteiga, ou uma xícara. 50 gramas de chocolate meio amargo, ou meia xícara. Uma lata de leite condensado. 100 ml de suco de limão. Duas colheres de sopa de raspas de limão. 300 ml de creme de leite, bate chantilly. 30 gramas de chocolate meio amargo, meia xícara. Gostei. Esse último chocolate é só para a gente decorar por cima. Fazer aquela decoração. Então eu coloquei tudo aqui junto e vou colocar aqui e vou deixar um pouquinho só para a gente pôr por cima. Beleza? Azul. Bom, para a gente fazer a massa, eu fiz, eu usei essa semana já essa bolacha para fazer uma base. E acabei não fazendo. Então hoje eu vou fazer essa base para mostrar porque ela tem dois elementos diferentes agora. Gostei. Certo? Certo. Bom, primeiro de tudo, abre e a gente coloca aqui a nossa bolachinha. O nosso biscoito. O nosso biscoito. Pode ser até aquela outra bolacha Maria, redonda, também funciona, tá? Pode. Tem muita regra aqui não. Todo mundo conhece essa base, mas desse jeito aqui ela fica mais suave. Porque eu vou colocar um pouco de cacau em pó também. O cacau não tem açúcar, né? Então já vai dar uma leveza aí na nossa massa. E vou colocar um pouquinho também de chocolate amargo ou meio amargo. Aí fica o critério de cada um. Aqui, tá? E vou deixar um pouquinho aqui só para a gente colocar por cima da nossa torta. E vou colocar também a manteiga. Manteiga sempre sem sal, importante. Sempre em ponto de pomada. Para não dar tão trabalho, né? Não, e outra, se você bater aqui, não é tão forte o equipamento ultimamente, né? Então pode ser que quebre, que rache ou sai do eixo. Eu já vi muita batedeira sair do eixo, né? Bate torto. É porque colocou alguma coisa muito pesada ou uma manteiga dura, tá? Então, ó, coloca aqui a manteiguinha. Ela está em ponto de pomada. Você está fazendo no multiprocessador, mas dá para fazer no liquidificador? Dá para fazer no liquidificador, só que aí eu falo para você fazer o quê? Bater só a bolacha, o cacau e o chocolate e a manteiga você separa a parte. Bate a parte, tá bom? Não acaba ficando muito mole a preparação. Tá. E o processador é diferente do liquidificador, o processo, né? E o liquidificador, ele liquidifica mesmo, torna quase tudo um creme. Um creme. Nesse caso aqui, a gente quer meio que misturar cortando. Basicamente isso. Ah, interessante. Polícia, né? O to de polícia. Grande sting, grande sting. Opa, segura, Brasel. Segura, Brasel. Você ganhou um troféu, Leonardo. Você ganhou um troféu aqui de esmultar das coisas aí. Você ganhou um troféu aqui de esmultar das coisas aí, coisa boa. Bom, vou colocar aqui, ó. Você vê que não bateu tão bem porque a manteiga, ela estava... Tá vendo a manteiga aí. É, mas aí eu misturo com a mão mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Aí na sua casa, bata melhor. Faça melhor do que eu fiz. Tá bom? É, que você tem um pouquinho mais de tempo. Bata melhor, você tem mais tempo, bata bem. Bata na sua casa, não tem andresa. Na sua casa você se diverte. É, a andresa fica assim, ó. Porque não tem coisa mais divertida do que cozinhar. Não existe. É mesmo, né? Ainda mais escutando música. Eu gosto muito de cozinhar, gente. Então, ó, você... Foi o que eu falei. Aí na sua casa você pega a manteiga. Se você fosse bater no liquidificador, ia ficar mais ou menos desse jeitinho aqui, viu, Abby? Tá. Aí sim, você coloca a manteiga e vai fazendo a massinha e vai misturando a sua massinha normal, tá, gente? Isso aqui não tem segredo nenhum pra quem gosta de cozinhar, pra quem conhece um pouco de torta de limão, sabe que o processo é esse, tá? E ela fica até uma farofinha, né? Fica uma farofinha, exatamente. Então você faz isso, aí você coloca ela na base de uma forma, de uma forma com fundo vazado de preferência, tá? Não coloque sem ser o fundo vazado, porque senão pra você tirar é ruim, você não vai conseguir tirar. Não tem como você tombar a forma. Verdade. Não tem jeito, um fundo vazado ajuda bastante, tá? Eu tenho uma aqui na geladeira já, que eu já deixei na forma. É importante voltar pra geladeira. Então faz e volta pra geladeira. E esse tem bordinha, né, Léo? Esse tem bordinha, esse tem bordinha, tá? Então é importante que volte pra geladeira. Por exemplo, se você pegar ela aqui agora, ela tá desse jeito aqui, né? Tá farofinha. Tá parecendo uma farofa. Aí se você colocar ela na sua assadeira e logo em seguida colocar o líquido, vai misturar tudo o líquido aqui e não vai dar certo. Quando a gente coloca na geladeira e a gente desenforma, aí ela fica certinha, tá vendo? Olha que bonitinha, que linda. Aí ela fica na consistência que a gente precisa, tá? Tá. Então tá feito aqui a nossa massa. O chocolate eu vou deixar aqui pra gente colocar depois. Fica pelo menos uns 30, 40 minutos. É, uns 30 minutinhos é o suficiente, porque a manteiga, ela volta muito rápido no seu estado ali e aí fica tudo certo, fica bonitinha, bem grossinha. Aí dá pra gente trabalhar melhor. Ok. Vamos fazer o creme agora. Vamos. O creme de limão. O que eu falei? As pessoas falam, ah, eu gosto de torta de limão, mas é muito enjoativa. Injoativa. Por quê? Normalmente a receita só vai, nas outras receitas, né? Vai só o leite condensado e o limão. É. Mas nada além disso. E fica muito forte mesmo. É. Fica muito, muito pesado, né? Você percebe, é enjoativa mesmo, você não consegue comer um pedaço grande, um pedacinho só, realmente é pesado, né? Não é legal. Aí você coloca o suco de limão. O limão, Ab, ele é um espessante natural. Ele é um espessante natural, tá? Gente, tem um pouco a mais aqui, porque eu realmente coloquei um pouco a mais, porque eu não ia jogar fora o limão. Não tem jeito, então eu coloquei um pouquinho a mais, tá? Mas depois eu misturo numa água aí, um gelinho, que fica bom demais. Ah, é bom, eu adoro ar com limão. Ah, eu também gosto, sabia? Água com gás e limão. Ah, é bom mesmo. Eita, como eu gosto. Eu gosto também. Ó, e aí você mistura aqui. Você vê que quando a gente vai misturando, aqui ocorre uma reação química, né? O, a acidez do limão entra em contato aqui com o açúcar, que faz com que isso aqui fique uma preparação mais espessa. Você vendo? Ele já fica mais grosso. Já ficou um creme. Já fica um creme, tá? Aqui, ó, já fica pronto. Quando você volta isso pra geladeira, você consegue fazer o corte desse jeito, tá? Ah, tá. Então assim, mas foi o que eu falei. Se você colocá-la desse jeito nessa assadeira aqui, vai ficar muito doce, muito pesado. Aí o que eu fiz? O que você fez? Tive uma ideia. O quê? Primeiro, a gente coloca um pouquinho de raspa de limão aqui. Aí eu bati, Iabe, um pouco de chantilly. Sem açúcar, né? Então eu bati um pouco de chantilly sem açúcar, mais ou menos aí como a gente coloca na receita, mais ou menos uns 300ml. Igual a gente fez ontem. Igual a gente fez ontem, exatamente. Naquela de ontem. Aí não tem segredo, né? E aí, Iabe, a gente coloca esse chantilly aqui dentro. E mistura? E mistura. Então vai dar uma torta de limão muito mais leve, menos doce e menos enjoativa. E até mais aeradinha também, não vai? Até mais aerada, exatamente. Não precisa pôr gelatina, nada. Que legal. Sabe o que vira isso aqui? Uma mousse de limão, praticamente. Eu ia perguntar isso. É tipo a mousse. Tipo uma mousse de limão, exatamente. Então assim, você tem duas sobremesas aqui já. Você tem a torta e você tem uma bela mousse de limão aí. Gostei, gostei. Uma bela mousse de limão pra você colocar num copinho, se você quiser, como você achar melhor. E aí você vem e mistura os dois, ó. Olha que legal. Então sua torta, ela vai ficar com aquele fundinho de limão. Sabe, Iabe? Gostei. Não vai ficar tão pesada. E aí dá pra você comer um belo de um pedaço inteiraço. Show ou não? Você está dizendo isso pra gente fazer isso hoje. É, exatamente. Mas olha que creme legal, ó. Olha como fica fofo, airado, né? Fica mesmo muito bonito, tá? Bacana, né? E volta pra geladeira, Léo? Volta pra geladeira por mais ou menos umas duas horinhas. Tá. Aí fica um corte bem bonito. Tá bem legal. Olha que lindo, ó. Olha que legal, gente. Uau. Olha a textura disso aqui, ó. Nossa, tá bonito isso, hein? Ó, nem cai, ó. Olha que beleza. Gostei. Tá. Tá, né? Médio, é. Médio, médio. Exatamente. Mas vamos, nós vamos ficar chique. Ah, vamos, com certeza. Ó, abre aí e soa, né? Olha. Espalhar. Nossa, fica bem bonito, hein? Tá vendo que como eu falei, que se você coloca ela sem voltar pra geladeira massa, quando você colocar isso aqui, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Não vai funcionar, não. Nossa, tá tão cheiroso. Hum, tá mesmo, cheirinho de limão, né? Muito cheiroso, tá? Muito bom, ó. Aí você espalha aí, tá? Tudo. Essa receita que a gente tem aí, a medida certa, é uma medida pra uma torta assim. Pronto. Até maiorzinha, se você quiser fazer, mas eu gosto assim, recheada, Miriam. Recheada, recheada. Bem recheaduda. Pronto. E aí, como eu disse, você vai voltar ela pra geladeira depois, né? Quanto tempo, Léo? Mais aí, umas duas horinhas, mais ou menos. Duas horas. Duas horas, e aí sim, você pode degustá-la, ó. A geladeira tá chamando a gente. Eu já tô indo, querida, já tô indo. Fica tranquila, ela me chama sempre. Tá chamando a gente. Ela me sempre... Ah, tá aberto, deixa aberto. Oi, querida. Ô, Léo, essa geladeira é nossa, que não tem nada. É, eu deixei aberta. Deixou aberta, não tem nada. Nada na nossa geladeira, ó. Não tem nem um gelo na nossa geladeira. Diretora, deixa mais a gente encher a nossa geladeira, nem que seja com água. É, umas carnes, né? Ó, tem nada. Carninha boa, água, um refrigerante. Ela funciona, mas não tem nada aqui. Nada. Nada. Ó, Ab, depois de mais ou menos aí duas horinhas, tá? Aí fica esta tortinha aqui, ó, que bacana. Ó, mas onde você tirou essa? Da geladeira. Aquela que você abriu ali. Ah, então tinha. Aí abriu não, eu abri, mas não fechei. Eu esqueci de fechar. Então tinha algo dentro da geladeira. E aí, ó, você só faz assim, ó. Ó que beleza. Olha que linda. Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar devagarzinho. Nossa, fica muito bonito. Vamos colocar devagarzinho. Essa massinha é bem, bem... Delicada. Delicada, tá? Nossa, que bonita. Não se preocupe, ela fica uma delícia. Deixa eu tirar aqui, ó. Vou pôr essa aqui na geladeira. Cai um pouquinho aqui. Aspa aí. E pronto. Vou encher a nossa geladeira. Ah, boa, Ab, gostei. Vamos aqui, ó. Pronto. Ó, essa aqui também. Vazinho. Ô, Cris, olha isso, Cris. Vai aqui, minha gente. Mas a gente tem que mostrar. Ó, tem um mel aqui. Olha que beleza. Coisa linda. A gente mostra mesmo. Vamos encher a nossa geladeira. A gente mostra mesmo, né, Ab? Pronto. Ó, vamos cortar um pedação aqui pra Abiene. Aê. Olha, gente. Olha esse corte. Ó. Olha isso aqui, coisa linda. Dá só uma olhada, ó. Ó. Que legal, hein? Bem fininha a massinha, né? E bem bonita, hein? Olha esse corte. Como tá bonito, né? Bonito. Vai dar um spoiler semana que vem. Ah, dá? Pode dar? Semana que vem. Ah, eu acho legal. É. Vamos falar? Vai ser uma que vem ou hoje? Ah, vamos falar semana que vem. Vai ser uma que vem, né? Semana que vem. Semana que vem. Não é pra falar agora? Não é pra falar agora, André? Ah, vamos falar agora. Vamos se matar, vamos se matar. Vamos se matar. Mas, ó, a torta, isso que eu falei, não tem um pingo de gelatina aqui. Não mesmo. Você vê como fica uma consistência legal, né? Uma consistência muito bonita. Fica cremão, cremão. Cremão, cremão. Vamos ver? Hum. Nossa. E o chocolate na massa? Hum. Nossa, fica muito bom. Eu falo, menina, eu falo. Nossa, eu acredito. Eu não minto, não. Olha aqui. Show, né? Léo, ela fica muito leve. Demais, ficou muito leve. É isso aí. Fica leve, minha gente. Nossa, derrete na boca. Não enjoa. E esse chocolatinho em cima? Santa receita é demais. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E olha, nossa, até na massinha tem um chocolatinho. Tem, a textura ficou linda, né? Dá pra vender, hein, gente? Ganhar um din din, hein? Hum. Mas hoje tá bom demais, hein? Tá boa. Tudo bom, né? Hum. Você achou que ia ser uma torta de limão simples? Não. É uma torta diferenciada, minha gente. Leve, gostosa de comer, de derreter na boca. Verdade. Não fica doce. Não, mesmo. Apenas faça e conte pra gente. Não fica doce.